E aí galera do canal, tudo certo? Então pessoal, passando aí pra deixar algumas informações pra vocês a respeito dessa próxima semana, vai ter bastante vídeo novo do canal amanhã sexta-feira eu vou estar indo pra, eu vou estar lá em São Paulo na Bike Expo Brasil pra trazer novidades pra vocês, algumas marcas legais vão estar lá caso você tenha interesse de visitar a Bike Expo Brasil, dê uma entrada no site da Bike Expo Brasil, vai ter também o dia pra visitantes, então além do pessoal das lojas, vai ter o dia pra vocês visitarem, horários vai ter bastante coisa legal um evento separado lá também, com pump track, com bastante coisa legal mesmo pra você que é apaixonado pela bicicleta. Outro detalhe legal vai estar no próximo mês aí da Shimano Fest, também bastante coisa legal, bastante multimarcas, lançamento da Oji, lançamento da Sense os lançamentos da Caloi, bastante itens legais pra próxima, pro próximo mês lá na Shimano Fest e na Bike Expo Brasil vai estar o DAX e mais algumas outras marcas, se eu não me engano a track também vai estar na Bike Expo Brasil, então fica ligado aí no canal, vai ter bastante coisas legais nessas próximas semanas, vários vídeos que a gente vai fazer aí pra vocês de várias empresas diferentes então é isso aí, valeu continua assistindo, deixa o like no vídeo, ativa o sininho pra você receber as notificações, valeu falou, até mais!